E aí meus amigos, mais um vídeo pessoal, eu gosto de filmar esses animais Olha aquele novinho, como é mimoso, eu gosto de filmar esses animais Pessoal, você que mora lá no sul, mora no Rio de Janeiro, São Paulo Que tá aí na grande cidade aí, que já andou montadinho um animal desse Faça seu comentário aí, você que é daqui da região Nordeste Você que já carregou uma cangalha com algum suplemento aí, algum material Alguma carga nesses animais, você que já andou na carroça, você que já andou na cela Pra não andar de pés, andando num transporte desse, me diga aí Por aqui tem vários pessoal, esses animais aqui, hoje não tem utilidade Mas em décadas passadas aí, esse animal era o meio de transporte aqui do Nordeste do Carilizeiro Um animal rústico, um animal que se alimenta muito de capim Ele não come rama, come muito de capim aqui E um detalhe pra vocês, nesse tempo eles não tão muito gordos Nesse tempo, por quê? Porque o pasto tá verde, ele só gosta muito de pasto seco Ele come verde, quando não tem ele come qualquer coisa Mas hoje ele não tá muito gordo O tempo dá a secar aqui, com água longe Sem muito... Muito pasto verde Um pasto todo seco, pouco E o caro restando mais gordo, inchado Mas no tempo verde, o animal descai, é interessante Eu acho bonito uns bravos, que assopram muito Esse aqui é um pequeno vídeo pessoal, só pra demonstrar pra vocês Esse aqui é o chamado jumento, equino Esse aqui, todo brasileiro, todo carilizeiro, todo nordestino Já viu esse animal e já andou a montadinho desses Não para rapaz, depois a gente tá andando atrás Parece novinha, moço demais Fala pra mim pessoal Olha, é lindo demais, lindo, lindo Essa aqui não é muito velha também não Dificilmente a gente vê alguém Em um animal desse, em uma carroça Muito difícil Hoje Sempre usa mais O burro, a burra Por ser um animal mais resistente O mato tá fechado pessoal Tente chegar bem próximo pra mostrar pra vocês Mas eu tô encerrando o vídeo por aqui E agradecer a todos que acompanham o nosso trabalho até agora Que sempre vem a natureza Você que já andou em um animal desse Você que já trabalhou Andou em cela Faça seu comentário dizendo como foi que andou aí Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Deixe seu like pra rankear o nosso trabalho E chegou até o final pessoal Por bondade Compartilha aí no grupo da família Compartilha com o grupo do WhatsApp Com os amigos Mostra a importância desse animal Do passado aqui pra A nossa região Pra os carilizeiros Pra os tropeiros que andavam Vendendo Suplementos, vendendo algum material Que andavam no lombo desses animais aí Carregando suas mercadorias Isso é cultura Importante pra Pra o conhecimento Pra as pessoas mais novas Que Hoje tudo de carro De moto Outros meios de transporte Totalmente diferente E aqui nessa região Da gente Nem estrada tinha pra andar Esses transportes Andavam no No lombo dos animais mesmo Dos jumentos Dos jumentos Quem tinha um burro era rico Quem tinha um cavaleiro era rico E os pobres eram no jumentinho No pé redondo Viu? Muito obrigado a vocês Que andam maravilhosos do campo Mostrando sempre a natureza Tchau